Música Oi galera, meu nome é André, sou estudante de engenharia de produção aqui no EIT Tenho 22 anos, sou de Belo Horizonte Atlon é uma cidade de 25 mil habitantes A primeira vez que eu cheguei aqui eu realmente me perguntei o que eu estou fazendo aqui A primeira impressão é que é uma cidade pequena Que... do interior da Irlanda, que não tem muita coisa acontecendo Mas assim que o ano escolar começa, a atmosfera muda completamente Atlon é uma cidade universitária e tudo é voltado pelos estudantes É uma experiência muito diferente, você vai viver a vida universitária na forma irlandesa Aqui no EIT, que é uma universidade muito moderna, com estruturas novas Muito... muito bom É... tem... tem um foco especial nos estudantes internacionais Música Fora isso, vocês vão ter um ensino de qualidade É... os laboratórios de... da mais nova tecnologia É... e um... e um campus que você se sentir muito à vontade Não como em outras universidades grandes, onde não tem um... um... não tem um contato social Olá, meu nome é Luiz Otávio Eu tenho 23 anos, sou de Belo Horizonte E esse é o... meu segundo ano aqui na Irlanda Acabei de fazer meu último exame Então... olhando pra trás dá pra ver que eu curti muito na minha cidade aqui A cidade é uma cidade não muito grande, mas tem gente de... de todo mundo aqui A... chinês... árabe... é... e de toda parte da Europa Então... o encontro cultural é muito grande Uma coisa que particularmente eu gostei bastante foi a parte de esportes Porque a faculdade oferece a oportunidade de praticar futebol, futsal, vôlei, basquete, natação, atletismo Então... é... você vai poder fazer parte de uma equipe Competir em âmbito nacional contra estudantes de outras universidades Viajar com o time da escola, conhecer a Irlanda e competir Oi, meu nome é André Eu estudo aqui na EIT, tem um ano É... eu estudo engenharia mecânica É... a faculdade aqui é muito boa É... tem uma... uma parte de esportes muito forte Uma infraestrutura também muito forte pra engenharia A Tlom é uma cidade muito pequena Mas apesar de ser pequena Aqui tem muita coisa pra fazer, de segunda a domingo Tem o pub mais antigo da Irlanda E tem um pub também que é na faculdade, no campus É... além disso, tem quatro boates E praticamente funciona... é... durante os dias da semana Quanto a infraestrutura, também na parte da engenharia é muito forte Esse ano eu tive a oportunidade de... de... trabalhar em três diferentes laboratórios É... onde eles têm todos os tipos de equipamentos que a gente precisa Eu trabalhei contorno, furadeira, PLC e muitas outras coisas Música... Legenda Adriana Zanotto